Vamos ouvir então inicialmente a nossa primeira palestrante, tempo à disposição de 60 minutos, mas nós aqui na escola temos assim alguns avisos, nós costumamos avisar os nossos palestrantes, cinco minutos, dez minutos, cinco minutos, o doutor presenciou ali no nosso último evento, dez minutos, cinco minutos e soltou, acabou, para ajudar. No final da exposição haverá um tempo para perguntas, algum questionamento, peço que os colegas que se tiverem perguntas usem o microfone, não se sintam constrangidos, todos os eventos da escola são gravados. E a escola também, esse ano, iniciou uma parceria com o CEDUCORP, que é o Centro de Formação Profissional. Então, o nosso projeto é emparelhar, alinhar a atividade de capacitação dos servidores aos magistrados. Já estamos fazendo isso, ou seja, toda atividade de magistrado será replicada aos servidores. O quadro funcional da quarta região terá acesso à formação dos magistrados, mediante uma adaptação, a escola já está envolvida nisso. Então, isso aqui, digamos assim, é uma mão de obra que a escola detém, burila, lapida e repassa aos servidores da quarta região. Por isso, por gentileza, usem o microfone para eventual questionamento. Desde logo, eu anuncio a exposição Fenômeno Migratório em um contexto global. Nossa palestrante, professora doutora Ana Lúcia Danielévski Pereira, pediram para eu ler um currículo. Mas tenho certeza que é um extrato muito resumido, porque, evidentemente, o currículo de sua excelência é bem maior. Doutora em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com especialização em processos de integração na Ásia, Europa, América Latina, pela Universidade Leiden, na Holanda. Professora de Relações Internacionais do Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares da Escola de Comando Estado-Maior do Exército e coordenadora do Centro Brasileiro de Estudos Africanos e pesquisadora ainda do Núcleo Brasileiro de Estratégia e Relações Internacionais. Professora, tenha a palavra. Por gentileza. Muito obrigada. Senhoras e senhores, boa tarde. Eu gostaria imensamente de agradecer o convite. É sempre bom e prazeroso esse diálogo entre profissionais de diferentes áreas. Eu pediria licença à mesa para ficar em pé, para poder acompanhar os slides. Com licença. Muito obrigada. Sem dúvida, não é uma tarefa fácil falar para um público tão qualificado, mas eu vou fazer esse esforço e espero que, ao final do nosso debate, possamos trocar algumas informações que sejam pertinentes aos interesses de todos. A proposta que eu trago aqui, diante desse tema, que é um tema sem dúvida atual e um tema extremamente preocupante e que envolve os interesses das diferentes nações em termos mundiais, no meu entendimento precisa ser compreendido em profundidade. Evidentemente, o que eu trago aqui é uma abordagem diária, com conceitos diária, com uma perspectiva teórica e metodológica diária, mas vou tentar fazer o exercício de apresentar essa perspectiva, essa abordagem da forma mais espontânea possível. Esse tema é um tema que caiu na imprensa internacional como algo, vamos dizer assim, impactante para as relações internacionais. E, mais do que isso, impactante para a formulação de políticas públicas dentro dos estados nacionais. Essa ideia de que os estados não têm uma preocupação imediata com essa questão, me parece um pouco fora da realidade que nós podemos observar quando há ondas migratórias em direção a determinadas regiões e, especialmente, em direção a determinados estados. Então, para discutir esse tema e trazer essa perspectiva mais profunda ou as possibilidades de análise mais razoáveis para a gente entender o fenômeno contemporâneo, atual, eu optei por uma perspectiva histórica. Inicialmente, uma perspectiva histórica, para que nós possamos entender que as migrações humanas, elas são, de fato, históricas, não é um evento recente e que essas migrações, elas vão se adequar, se ajustar na medida em que as sociedades se organizam e, principalmente, na medida em que as unidades políticas, ou seja, os estados, eles conseguem, de alguma maneira, manter essas sociedades nos seus espaços, nos seus territórios, a partir de projetos de desenvolvimento. Então, me parece importante que nós possamos perseguir conceitualmente para podermos, então, avaliar o fenômeno contemporâneo e a complexidade desse fenômeno, até porque nós estamos falando de um tema que, hoje, é um dos grandes temas do que nós chamamos da agenda de política internacional. Então, se vocês, senhores, as senhoras, me permitem, eu iniciaria na origem desse processo. E a origem desse processo nos diz que a história das migrações começa com o povoamento do mundo. Ou seja, se hoje nós podemos observar a organização das mais diferentes comunidades, das mais diferentes sociedades, nós temos que considerar que isso foi fruto de um processo migratório amplo. Então, para que nós possamos ilustrar um pouquinho essa questão, é importante chamar a atenção para alguns elementos que nos servem, sim, como fundamento para pensar os processos migratórios. E o primeiro elemento que eu chamaria a atenção é que esses processos, e aqui nós temos uma questão factual, sabe-se que uma espécie humana sobreviveu às demais, ou melhor, se sobrepôs às demais. Hoje nós sabemos, através das pesquisas, que havia, historicamente, uma diversidade de grupos humanos, mas que um deles, especialmente, se sobrepôs, foram os homo sapiens, que, originalmente, saíram dessa região oriental africana, próxima aqui ao chifre africano, e se deslocaram em direção à Península Arábica e ao continente asiático, evidentemente, numa sucessão de muitos anos. Nós estamos falando aqui de um processo que durou 200 mil anos, 100 mil anos, até chegar ao subcontinente asiático. E é interessante observar que esses processos acontecem pelas costas. E isso nos mostra, já, uma necessidade de adaptação do homem ao seu ambiente. Ou seja, o ambiente, a natureza, de alguma maneira, foi hostil à sobrevivência do homem. E o homem, para sobreviver, terá que transformar essa natureza, terá que superar essa natureza. E esse processo se estende, então, ao sudeste asiático, avançando em direção ao extremo oriente. O curioso é que, só depois das populações humanas chegarem a esse espaço do extremo oriente, é que houve um deslocamento em direção à Europa. Então, nós podemos dizer que a organização europeia, em termos de povoamento humano, ela é posterior à organização asiática. E só depois, então, é que, através, por meio das mudanças climáticas, aqui do congelamento dos estreitos, foi possível esse homem atravessar em direção às Américas. Em síntese, o primeiro grande processo de migração global, ele foi um processo resultante da necessidade de sobrevivência desses grupos humanos. E, mais do que isso, na medida em que vai havendo esse avanço e o contato entre os diferentes grupos humanos, os mais fortes acabaram se sobrepondo àqueles que apresentaram algum tipo de fragilidade. Então, esse é um fundamento importante, principalmente para nós entendermos que as relações humanas que darão base, depois, para as relações políticas, para as relações econômicas e, portanto, para a compreensão das relações internacionais, diz de uma história também de relações de poder. Então, esse é um aspecto que serve apenas e exclusivamente como um fundamento para que nós possamos pensar, posteriormente, em termos conceituais, a questão das ondas migratórias ou do processo migratório como um processo histórico e contemporâneo. É interessante observar. Em que momento, e nós não podemos pensar que as migrações são permanentes e, vamos dizer assim, em ondas gradativas, é importante pensar o seguinte, em que momento essas migrações mudam, vamos dizer assim, o seu perfil? Há um evento histórico importante que tem que ser considerado e que nos diz justamente da evolução ou da obstrução, vamos dizer assim, desses processos migratórios. Que é o momento em que as sociedades humanas se assentam, vamos dizer assim, se fixam em determinados lugares. E essa fixação vai acontecer justamente quando algumas sociedades vão, vamos dizer assim, em se colocar em condições de transformar efetivamente os espaços os quais essas sociedades habitam. Do que eu estou falando? Estou falando da prática agrícola. No momento, então, que essas sociedades começam a praticar agricultura, essas sociedades, então, se fixarão em um determinado território, terão, vamos dizer assim, o controle sobre a natureza, poderão produzir aquilo que é necessário para a sua subsistência num primeiro momento, mas o resultado dessa fixação diz de um comportamento humano que, segundo muitos especialistas, permitiram justamente a existência de sociedades nesse nível mais complexo. O que seria isso? Seria justamente o domínio de ferramentas, seria o domínio, o estabelecimento de um modelo econômico de produção, seria o estabelecimento de regras políticas, de regras sociais, de convívio. E aí nós temos já a estrutura das formações, das organizações, das unidades políticas na antiguidade. É o que nós aprendemos como as chamadas primeiras grandes civilizações, no entanto, sem essa abordagem um pouco mais específica, que nos mostra todas as condições para que os grupos humanos se organizem. E aí nós vamos ter experiências das mais variadas. Na Mesopotâmia, no Extremo Oriente, no espaço americano, na África, na Europa. Ou seja, do assentamento dos povos até pelo menos o século XV, nós estamos falando então de milhares de anos, as sociedades iniciaram um processo de fixação tão permanente, vamos dizer assim, que permitiu então que o movimento humano diminuísse. Isso é importante. Quando aquelas estruturas políticas permitem que essas sociedades se mantenham nesses espaços, os processos de movimento tendem a reduzir. Então, é interessante observar, por exemplo, como nesse período, foi o período no qual se constituíram estados tão fortes, tão poderosos, que nós chamamos, como um conceito de área, os grandes impérios. Os grandes impérios que conseguiam controlar um determinado território, que ampliavam o seu controle sobre uma área adjacente, e conseguiam projetar o seu poder sobre áreas mais amplas ainda, como vai ser o caso do Império Chinês, como vai ser o caso do Império Mongol, posteriormente, como vai ser o caso do Império Romano, como vai ser o caso de impérios importantes e desconhecidos, em muitos casos, desconhecidos por nós, brasileiros, que estudamos pouco a história da África, mas será o caso de impérios africanos importantes e americanos, aqueles que nós conhecemos como as estruturas mais sofisticadas, que foram o Império Azteca, o Império Maio, o Império Inca. Então, a formação dessas estruturas políticas permitiu que esse movimento fosse reduzido. E isso ocorre por um longo período histórico. O que nós vamos ter nesse cenário? Processos de migrações regionalizados, de ocupação de espaços, de reorganização dessas sociedades em estruturas muitas vezes distintas em termos de controle territorial. Eu trago aqui só um exemplo do que ocorre na África, opa, desculpa, do que ocorre na África, já que é um processo mais desconhecido na academia brasileira e do público brasileiro, de uma maneira geral, que nos mostra um pouco esse movimento, que é um movimento interessante de povoamento de praticamente de toda a metade do continente a partir das chamadas migrações Banto. Banto é um grupo étnico preponderante na África e que vai se expandir para outras regiões. num primeiro movimento, contornando a principal floresta tropical africana, que é esse verde mais escuro aqui. E, num segundo momento, já conseguindo controlar e dominar a travessia pelas florestas até atingir a área mais meridional do continente. E vejam que interessante, são populações que vão acabar sendo barradas pelas regiões desérticas na África Meridional. E esse processo de migrações regionais vai ser o processo dominante no mundo até o século XV. E já chama atenção por que o século XV. Então, como a gente pode observar, é um movimento mais estático, vamos dizer assim, no continente americano, a partir das formações políticas que aqui vão acontecer, mas é um movimento mais dinâmico nesse espaço regional interligado. E isso aqui é um espaço importante de entender no seu sentido geopolítico, vamos dizer assim, porque nós temos aqui uma área que liga três continentes, Europa, Norte da África e o Oeste Asiático. Então, esse aqui vai ser um movimento de interação, mas que nós não deixaremos de considerar como um movimento regional. Quando é que essa realidade vai ser rompida e isso tem impacto direto sobre uma nova fase de migrações internacionais? Quando ocorre, então, a chamada expansão europeia, as mudanças na Europa que ocorrem pós queda do Império Romano, pós organização de um modelo econômico feudal, que nós chamamos, e quando, então, os europeus se lançam numa outra perspectiva ou no início da construção de um novo modelo econômico, mercantil, num primeiro momento, mas que vai dar origem ao modelo econômico capitalista e esse processo se inicia, então, no século XV com a chamada expansão europeia. E é interessante que esse processo foi um processo relativamente lento num primeiro momento, mas que vai ser extremamente intenso num segundo momento e vai produzir, talvez, uma das ondas migratórias mais impactantes em termos mundiais que ocorrem, então, fruto dessa expansão e, fundamentalmente, fruto do tráfico de escravos. Então, a gente pode observar, por exemplo, que, a partir dessa expansão, nós temos, talvez, a principal diáspora ou a grande diáspora mundial, que vai ser a diáspora africana em direção à América. Cabe observar que o continente africano sempre foi um continente subpovoado. Algumas práticas culturais que hoje nos parecem muito estranhas, elas são resultado desse subpovoamento da África, a exemplo da poligamia. Eu não cheguei a mostrar no mapa anterior, mas nessas primeiras ondas migratórias, apenas 600 mulheres acompanharam esse processo. Que nos dá uma informação interessante para, se for o caso, entender um pouquinho as práticas culturais decorrentes dessa realidade. Mas, no caso africano, e isso pega também um pouco a realidade da Ásia, de parte da Ásia, o subpovoamento levou a uma prática que não tem a ver com nenhum princípio religioso, que não tem a ver com o islamismo, que não tem a ver com outra coisa, senão uma necessidade que produziu, então, construiu uma prática cultural. Então, é a necessidade de povoamento, a necessidade de ampliar o número de pessoas dentro daquele grupo para que esse grupo tenha mais chances de sobrevivência. E é interessante que justamente esse continente subpovoado, ele é o que mais mandará indivíduos para fora. Então, nós podemos observar aqui, só para acompanhar um pouco a evolução desse processo que ocorreu durante séculos, evidentemente, mas se nós observarmos aqui logo o início do século XV, e nós temos que considerar que isso já é resultado do primeiro deslocamento aqui de portugueses em direção ao continente africano, nós temos aqui duas regiões que vão fornecer esses escravos para as Américas ainda, vamos dizer assim, em números modestos. Mas, se nós observarmos um século depois, esse fluxo já amplia não só as regiões de fornecimento, como também aqui chegando à parte oriental do continente, mas também aumentando os números de indivíduos que vão chegar ao espaço americano. Mais adiante, eu quero fazer a conexão porque estou chamando atenção para essa questão. Isso tem a ver mais tarde com a própria política migratória brasileira num primeiro momento da história republicana do Brasil. Mas o fato é que nós tivemos e recebemos um número muito grande de africanos durante pelo menos três séculos. Mais adiante, então, um século depois de 1701 a 1800, esse número se amplia ainda mais. E aqui nós vamos ver que há um evento que impacta diretamente sobre os processos migratórios. Que evento é esse. Vocês podem observar aqui esse direcionamento de escravos em direção ao norte da África. Esse norte da África foi um espaço de expansão dos muçulmanos até o século VII. Então, a conexão regional que havia aqui entre árabes muçulmanos e asiáticos de uma maneira geral e mesmo os europeus, ela foi muito intensa. Os muçulmanos controlaram toda essa área aqui, sul da Europa, mais um bom espaço asiático e trouxeram da Índia a cana-de-açúcar. Então, aqui foi a primeira área de cultivo da cana-de-açúcar até o movimento de rebelião dos escravos que fez com que a produção de cana fosse transferida para o espaço americano. Então, na verdade, foi um episódio de caráter, vamos dizer assim, socioeconômico que acabou transformando o próprio modelo econômico nas Américas. Sem dúvida, então, a intensificação dos fluxos vai acontecer. Essa, na minha opinião, foi uma das principais e das grandes diásporas globais. Nenhuma outra, até a contemporaneidade, se equipara a essa diáspora africana em direção às Américas. Sem considerar, e não estou aqui tentando entrar em tantos detalhes, sem considerar que os africanos, eles foram, vamos dizer assim, de uma certa forma, especialistas no comércio de escravos. Antes desse comércio americano, já havia o comércio de escravos intra-africano em direção à Europa e em direção aos países asiáticos. O comércio para as Américas só intensificou decisivamente esse processo, essa onda migratória. E aqui nós temos, então, uma última etapa de 1800 a 1876 que nos mostra que eu não vou, desculpe, eu não vou entrar em detalhe aqui dos números, porque senão não vamos ter tempo, mas são justamente os números e os fluxos que nos mostram o impacto dessa primeira grande onda migratória moderna, vamos dizer assim. E quando é que essa realidade se intensifica, mas ganha um outro perfil, vamos dizer assim, ganha outras características a partir dos séculos 19 e 20. então nós vamos observar que a proibição do tráfico de escravos na segunda metade do século XIX e todo o processo de debate em torno da abolição e da substituição desse modelo escravista nas Américas, não altera não altera os fluxos de migração, mas altera o perfil dessas migrações. Então, nós vamos observar que o final do século XIX já é um período de alteração dos eixos os quais essas migrações vão acontecer. Então, sem dúvida, para entender essa mudança, nós temos que entender a realidade europeia nesse momento como um espaço central da dinâmica internacional, como um espaço que desenvolveu esse modelo do capitalismo primeiro mercantil, mas depois industrial e depois financeiro e depois globalizado e que, então, vai ter que gerenciar não só a manutenção desse modelo em nível global, que se expande para outras áreas, com colonialismo nas Américas, depois colonialismo na África, colonialismo em parte da Ásia e terá que gerenciar também os seus problemas internos, visto que nós estamos falando de uma quantidade de estados europeus que disputam por esse, que disputam, vamos dizer assim, condições de atuação em nível internacional. Então, a principal mudança que nós vamos observar é que, diante das crises europeias e do amadurecimento desse sistema, nós vamos ter crises, conflitos que, mais uma vez, fazem com que as pessoas se desloquem. aqui nós estamos falando de um processo que vai do final do século XIX como resultante da industrialização e da alta rivalidade entre os países europeus e início do século XX, considerando, então, o primeiro grande conflito resultante dessas rivalidades, que foi a Primeira Guerra Mundial. Então, nós vamos ter uma onda de imigrantes não mais africanos agora, mas europeus em direção às Américas, de uma maneira geral. Nesse momento, a gente vê que há um eixo importante aqui em direção aos Estados Unidos, mas também em direção ao Brasil, também em direção à Argentina. Cabe observar também que nós estamos falando de movimentos que estão ligados diretamente à capacidade desses Estados de gerenciar a fixação dos seus nacionais, vamos dizer assim. Então, aqui nós temos um claro contexto de crise. Uma crise que vai levar a conflitos. Então, esse é um segundo fundamento que eu gostaria de chamar a atenção de que as ondas migratórias modernas, elas estão ligadas, sim, a crises econômicas, a capacidade dos Estados de lidarem com as crises econômicas e, portanto, os conflitos decorrentes dessas crises. E aí, eu gostaria de, também em função do tempo, e dito isso, fazer um salto que eu considero necessário em função do tempo que nós temos para que possamos, então, pensar esses eventos na atualidade. Como eu disse, as grandes ondas migratórias, elas são resultantes da incapacidade desses Estados de manter a sua estabilidade, vamos dizer assim. Nós não podemos pensar numa guerra civil, nós não podemos pensar numa guerra mais ampla, interestatal, por exemplo, sem considerar que esses conflitos são resultantes de instabilidade, são resultantes de incapacidade, muitas vezes, dos Estados de defenderem seus projetos nacionais ou de um nível de rivalidade entre esses Estados que leva, então, à vulnerabilidade, no final das contas, das pessoas. Então, esse é um fundamento que eu considero importante. Muitas vezes, nós pensamos no deslocamento e nos deslocamentos que ocorrem hoje, que são, vamos dizer assim, alarmantes no sentido do número de pessoas que estão se deslocando e das condições desse deslocamento. Mas, eu acho que tem uma série de aspectos que nós temos que considerar. um primeiro aspecto é estar ligado, nós podemos dizer, a uma definição que ocorreu com o final da Segunda Guerra Mundial. Seja durante a primeira, seja o período entre guerras de incrível instabilidade na Europa, da emergência de projetos nacionais que, de uma certa forma, foram compostos a partir de uma perspectiva segregacionista, como é o caso do nazifascismo, seja ele italiano ou seja o alemão, mas muitos países europeus acabaram adotando esses projetos durante o período entre guerras. Mas o desfecho da Segunda Guerra Mundial foi tão impactante porque ele atingiu não só as sociedades envolvidas no conflito, propriamente dito, mas também impactou a realidade econômica em nível internacional. E é aí que a ONU vai trazer, vamos dizer assim, uma nova definição que, na verdade, está ligada aos processos migratórios que ocorreram nesse período. Vale lembrar, por exemplo, só para ilustrar, em 1936, quando inicia o conflito na Espanha, a Guerra Civil na Espanha, muitos espanhóis fugiram do país para encontrar um espaço, vamos dizer assim, adequado diante do caos nacional e foram barrados na fronteira com a França. Há fotos, por exemplo, dos campos de refugiados espanhóis nesse momento que não puderam entrar na França porque não havia também nenhuma regra que obrigasse, por exemplo, os franceses a receber esses espanhóis naquele momento. Mas, com o final da Segunda Guerra Mundial, no contexto de criação e ampliação das agências da ONU, o conceito de refugiados emerge. Mas nós estamos falando, na verdade, de migrantes que agora migram num novo contexto internacional. Então, a ONU traz essa distinção que aqui eu já faço uma primeira crítica. Eu acho muito difícil de fazer essa distinção porque, se nós considerarmos os refugiados como aqueles indivíduos que estão sob algum tipo de ameaça nos seus locais de origem, nós vamos ter que ampliar esse conceito de refugiado para os hondurens que agora estão se deslocando em direção ao México com o anseio de chegar aos Estados Unidos. Foi o fato mais recente que eu observei até então. Então, é difícil fazer essa distinção se nós, por exemplo, considerarmos o número de migrantes, aqui é um dado de 1990, 2015, o número de migrantes que atingiu o número de 250 milhões de pessoas. Ao passo que aqueles que são considerados refugiados nesse período estão aqui, e isso é um dado da Acnur, isso está na faixa dos 24, 25 milhões de pessoas. É uma diferença muito grande. E, se nós considerarmos ainda em termos de população mundial, nós temos um número aparentemente não expressivo, mas ele tem um impacto importante na vida nacional, vamos dizer assim. Que é um número de, cresce um pouquinho aqui, a quase 13,5% da população mundial hoje, hoje não. Considerando aqui até 2015, mas não há grande alteração de lá para cá, em torno de 13,5% da população mundial. Um outro dado importante, para que nós possamos pensar, estamos falando de imigrantes, estamos falando de refugiados, esse conceito, ele se perdeu um pouco em função, até eu diria, de uma certa politização em torno desses movimentos, desses deslocamentos internacionais. Vou pular isso aqui, que não é tão importante, mas eu acho importante considerar, por exemplo, de quem são essas pessoas. aqui, apenas para ilustrar, por exemplo, que 57% da população mundial está na faixa dos 20 aos 64 anos, ao passo que os migrantes internacionais, eles também, na sua maioria, estão nessa faixa, mas representam 74% da população migrante. então, vejam, nós temos certamente aqui um condicionante econômico, porque nós estamos falando da faixa etária que está em idade de trabalho. Então, um dos principais motivadores desse movimento internacional é a busca por trabalho. Um outro dado que eu acho importante de observar, porque nós vamos quebrando alguns mitos que me parecem que foram divulgados, e não me refiro apenas à grande imprensa internacional, mas são divulgados muitas vezes por organizações que têm alguma credibilidade, sejam elas governamentais ou não governamentais, mas que tornam todo esse panorama um pouco confuso. Então, vejam, um dado que eu acho interessante observar, por exemplo, são as populações em diáspora, de onde vêm esses migrantes internacionais. Então, vejam, de 1990 até 2000, eram os russos os principais migrantes internacionais. Evidentemente, nós temos que considerar o que aconteceu na Rússia com o fim da União Soviética e o afundamento do Estado com a crise toda que, vamos dizer, se instala no país. Foi uma crise vigorosa, foi uma crise que empobreceu parcelas muito grandes da população russa. Agora, vejam, quando há mudanças políticas na Rússia, a partir da ascensão do Putin, por exemplo, essas taxas de migrações, de saída de russos, elas vão caindo e vão caindo a ponto de que a Rússia se torna o terceiro país com população em diáspora. Vejam, não nos chama atenção, me parece, em muitos casos, o que ocorre na Índia. A Índia só elevou as suas taxas de diáspora a ponto de, em 2015 e 2017, se transformar no principal país, aqui, por favor, entre aspas, que manda a gente para fora. E é curioso isso, porque, de fato, eu participei recentemente de um congresso na Índia sobre a diáspora indiana e nós nos defrontamos com dados que são dados que, de fato, de pouco acesso e que não permitem uma análise mais adequada. os indianos estão em um fluxo permanente e crescente de saída da Índia. Certo que nós estamos falando do país com a segunda maior população mundial, mas isso tem um impacto direto, principalmente, se considerarmos os locais pelos quais os indianos estão indo. Hoje, há uma certa, desculpem o termo, mas uma certa histeria com a presença chinesa no mundo e nós desconsideramos o dado de que são os indianos que mais estão em processo de saída do seu país e chegada em outros locais. E aí, nós poderíamos considerar, evidentemente, não vai dar tempo aqui, o caso desses 20, dos 20 países com maior população em diáspora, mas também observar os períodos nos quais essas diásporas acontecem e como é que isso vai modificando. Certo? Mas é interessante também observar os países com maior população imigrante no mesmo período. E aqui, nós temos, sem dúvida, os Estados Unidos numa ascensão permanente, progressiva e se mantendo no primeiro lugar. Isso, sem dúvida, faz com que os Estados Unidos tenham uma preocupação muito maior com a população migrante. Agora, sem dúvida, não cabe aqui, nesse momento, discutir sobre se essas políticas, elas, de fato, têm a ver com uma visão, vamos dizer assim, distorcida dos Estados Unidos em relação à imigração ou se isso tem a ver com uma fragilidade econômica que os Estados Unidos hoje passam e que a visão dessas ondas migrantes em direção ao país pode assustar. Um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção aqui nesse gráfico é que a Rússia também aparece em segundo lugar como o país que recebe com maior população migrante pelo menos até 2015, caindo aqui para quarto lugar em 2017. Chamo atenção para o fato de que o Brasil não está nesse ranking dos 20 países que ou que mandam ou que recebem. essa é uma questão para nós que deve ser tratada com muita particularidade mais adiante eu gostaria de explorar um pouquinho essa questão. Pois não? Essa numeração é percentual ou numérica? Se considera percentualmente pela população ou é inúmero? É inúmeros. É inúmeros. Infelizmente, eu não pude colocar aqui em todos os slides as fontes mas se for o caso eu posso depois passar as fontes nas quais foram coletadas esses gráficos. Aqui também muito rapidamente mas para que nós possamos observar a quantidade de imigrantes agora como percentual da população total de 90 a 2015. Quanto mais azul a pintura aqui do país maior é a quantidade de imigrantes como percentual total da população. Por que eu estou chamando a atenção para essa questão? E aqui a gente pode ver em 1990 Canadá, Estados Unidos Canadá, Estados Unidos Canadá, Estados Unidos até 2015 Canadá, Estados Unidos mas os Estados Unidos vão aumentando aqui a sua população migrante em relação ao percentual da população. Isso diz das condições desses estados de não só receberem essas populações mas também o tipo de migração vai ter impacto direto sobre as condições nacionais de estabilidade socioeconômica interna. eu recebo todos os anos um grupo de estudantes norte-americanos que fazem um intercâmbio aqui Brasil Argentina Uruguai aqui no Cone Sul e a cada ano aquela imagem do americano que o Samuel Huntington tentou definir como branco protestante anglo-saxão não existe mais. hoje os americanos eles são descendentes de árabes eles são descendentes de indianos eles são descendentes de chineses eles são descendentes de hispano-americanos ou seja o próprio perfil da sociedade vai se transformando a partir desses processos migratórios aqueles fundamentalmente permanentes ou seja que os migrantes vêm para ficar. aqui também rapidamente só como curiosidade os principais fluxos hoje ocorrem por exemplo as flechas mais grossas aqui são numericamente os fluxos mais volumosos então aqui da Índia em relação ao Oriente Médio e a África da América Latina em relação aos Estados Unidos do espaço asiático aqui de uma maneira geral em relação aos Estados Unidos também mas em menor número ou seja os movimentos hoje são muito mais variados e estão ligados fundamentalmente a essas questões das condições econômicas então eu acho importante que nós façamos o esforço de definir migrações se nós observar pelo menos compreender de uma forma um pouco mais complexa vamos dizer assim diante da complexidade das mudanças em relação a essas populações migrantes sem dúvida aqui de uma forma muito inicial e quando eu digo que devemos conceituar é porque realmente se nós não tivermos clareza do que estamos falando muito dificilmente nós teremos uma compreensão mais adequada sobre esses movimentos internacionais e fundamentalmente no que atinge o Brasil nisso é o que nos interessa então entender a partir de elementos que são elementos vamos dizer assim determinantes dos processos de migração seja internacional ou seja interna e aqui evidentemente nós temos que caracterizar o que seria uma migração interregional daquilo que é uma migração intraregional ou seja migrações que ocorrem de uma região para outra umas migrações que ocorrem dentro da mesma região a ONU nos oferece conceitos que são conceitos na minha opinião um pouco confusos porque agora esses migrantes internos vão ser chamados de deslocados eu acho difícil definir isso porque nós temos que ver aquilo que motiva esses deslocamentos nem sempre são conflitos algumas vezes são outras vezes não mas temos que também entender que as migrações elas estão condicionadas por serem definitivas ou temporárias hoje sem dúvida nós temos uma situação muito distinta daquelas migrações do século XIX hoje é muito fácil pelo desenvolvimento científico tecnológico das comunicações dos transportes que esse movimento ele seja um movimento rápido que esse movimento seja um movimento que permita a conexão entre o migrante com o seu país de origem ou seja há um cenário absolutamente diferente daquelas migrações do século XIX nas quais as pessoas se deslocavam e perdiam a conexão com seus países de origem então esse é um aspecto que eu acho que precisa ser pensado com um pouco mais de cuidado e por fim se essas migrações elas são espontâneas ou são forçadas não me parece que a partir dessa distinção nós possamos definir um novo conceito que defina um fenômeno contemporâneo apenas como migrações forçadas que é o caso dos refugiados aqui também muito rapidamente acho que já vou até passar em função do meu tempo nesse sentido de tentar conceituar a partir do momento em que começamos a discutir questão de refugiados o conceito de migrações ele se perdeu hoje em nenhum lugar se encontra um conceito claro do que são migrações e aqui só uma 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 ilustração em relação a essa a essa dicotomia e já referi sem dúvida essa esse problema surge com o final da segunda guerra e hoje nós usamos ainda as mesmas disposições vamos dizer assim as mesmas ideias daquilo que fundou vamos dizer assim o conceito num cenário específico que era de fim de um conflito mundial hoje nós temos condições absolutamente novas e que levam a um movimento de pessoas que levam ao deslocamento de pessoas a partir das mais diferentes motivações e nós no Brasil nos apropriamos desse conceito então é a ideia que nós trabalhamos aqui em torno da definição de refugiados um dado que eu acho interessante é que se nós considerarmos as remessas fruto do trabalho de imigrantes nós temos um número muito superior aquilo que se tem como ajuda internacional então realmente os frutos os resultados do trabalho desses migrantes ele acaba sendo impactante quando esses migrantes remetem divisas para os seus países de origem e aqui também uma comparação que eu acho importante se nós pensarmos aqui em relação aos números globais daquilo que é definido como refugiados e dos migrantes internacionais nós temos uma diferença aqui muito grande em 2000 nós estamos falando de 15 milhões em 2015 21 milhões mas em termos de imigrantes nós temos um número absurdamente maior em 2000 de 172 milhões em 2015 de 243 milhões e curioso que os principais países que recebem os chamados refugiados não são os países que definem quem são os refugiados porque os 10 países que mais recebem refugiados são vamos dizer assim países médios ou países relativamente pobres em termos numéricos aqui não vou referir cada um deles mas tem aqui os números dos 10 principais países que recebem refugiados no mundo no caso do Brasil é um número se comparado em termos globais é um número insignificante 10.145 2017 refugiados reconhecidos tramitando aqui 86 mil pedidos de refúgio mas no mundo nós temos 22 milhões e tramitando aqui situações de refúgio quase 3 milhões e por fim eu não sei como é que o meu tempo como é que está o meu tempo aqui 10 minutos então por fim só também com a expectativa de de problematizar um pouco essa questão naquilo que diz respeito a nossa perspectiva brasileira as políticas migratórias no Brasil elas sempre variaram de acordo com o projeto nacional do país então por exemplo se nós pensarmos na República Velha houve um estímulo muito importante para que chegassem no Brasil imigrantes brancos que estava dentro da política de branqueamento dos primeiros governos republicanos no Brasil e evidentemente a preferência por imigração europeia e a restrição a imigrações de negros asiáticos e indígenas então claramente é a política de reorganização da sociedade brasileira durante a República Velha já no projeto de modernização de Etúlio Vargas nós vamos ver que essa perspectiva ela se transforma em 30 se restringe a entrada de imigrantes em 32 se proíbe totalmente a imigração e 34 decretos que vão criar regimes de cotas para a imigração e em 35 a utilização da lei de segurança nacional para aumentar restrições a entrada de estrangeiros considerados indesejáveis evidentemente que isso está ligado ao projeto de industrialização no Brasil de reorganização da própria sociedade brasileira em torno desse projeto que vai vamos dizer assim essa perspectiva vai ser modificada com o final da Segunda Guerra Mundial sem dúvida quando o Brasil então passa a firmar acordos com a ONU em torno do então conceito criado pela ONU de refugiados então haverá uma abertura para que esses grupos possam ser recebidos após a aprovação dos governos no Brasil nós estamos falando daquele período de o período democrático pós Vargas vai de 46 até 64 são diferentes governos e o Brasil busca então um perfil específico de imigrantes na continuidade do projeto nacional desenvolvimentista no regime militar isso mais uma vez se transforma quando o Brasil se afasta dos regimes internacionais se afasta do regime de direitos humanos e fecha as portas do país as migrações internacionais e também o recebimento de refugiados aqui também emerge mais uma vez o discurso em torno da segurança nacional isso fortemente ligado à situação política interna que o Brasil que o país vivia principalmente a tentativa de controle sobre as questões ligadas ao projeto econômico brasileiro e 1980 então o estatuto do estrangeiro e aí nós temos a conjuntura que leva ao que me parece vai ser discutido aqui no curso a partir do processo de redemocratização mais uma vez o Brasil se aproxima aqui dos princípios da ONU em torno desse tema 96, 97 2013 até 2017 então o caminho que leva até a aprovação da nova lei de migração e alguns dados sobre o Brasil para fechar nos meus 10 minutos aqui que eu acho interessantes o Brasil como eu referi é o país que talvez é o país que menos recebe hoje migrantes e refugiados ele não aparece nos grandes rankings internacionais mas interessante nós pensarmos por exemplo os principais destinos dos brasileiros em 1990 aqueles que estão saindo do país podem observar que são números muito pequenos se nós compararmos com os números globais então os principais destinos em 1990 Paraguai Estados Unidos Japão Argentina Itália já em 2000 muda Japão Estados Unidos Paraguai China e Portugal em 2010 se mantém mas o Paraguai sai da lista que nós sabemos em função de que exatamente em 2017 continua sendo Estados Unidos Japão Portugal Itália Espanha são como eu disse números muito pequenos agora aqueles que chegam no Brasil vejam que curioso porque nós temos uma me parece assim às vezes uma visão e aí mais uma vez eu digo aquela visão que a mídia nos traz de uma distorção porque foca exatamente no evento sem considerar um contexto mais amplo em 90 a nacionalidade que mais chegava no Brasil era de portugueses e que está certo se confundem com a população brasileira de uma maneira geral a não ser pelo sotaque que daí não se reconhecendo mas caso contrário não aparece aos olhos vamos dizer assim japoneses italianos espanhóis e argentinos em 90 em 2000 portugueses japoneses italianos espanhóis e paraguaios em 2010 portugueses japoneses paraguaios bolivianos italianos em 2017 portugueses japoneses paraguaios bolivianos italianos então vejam é interessante nós observarmos isso porque na verdade nós vivemos situações muito específicas muito conjunturais em relação às ondas migratórias para o Brasil como foi o caso por exemplo dos venezuelanos agora recentemente até apenas para servir como um elemento caso haja alguma questão em relação a isso eu estive quando foi implementada a operação acolhida em Roraima eu estive em Boa Vista estive em Pacaraima e pude observar um pouco o que ocorria ali a reorganização a reorganização da entrada desses venezuelanos no Brasil e algumas impressões que eu acho que são interessantes e aí nós temos que observar que talvez o nosso principal problema não sejam os migrantes externos para dentro do Brasil e sim como está acontecendo esse movimento dentro do Brasil e aí nós temos um processo de migração importante principalmente em direção à região norte e centro-oeste nos anos 50 o fluxo era diferente era do nordeste para o sudeste mas agora a gente já tem uma outra disposição dentro do Brasil aqui mostra essas são as mesmas informações mas aqui numa outra perspectiva então o norte e o centro-oeste são as áreas mais visadas nesse processo de migração interna e aqui também curiosidade mas aqui num período restrito mas que mostra um pouco a manutenção desses fluxos do nordeste para o norte é um dos maiores fluxos do sudeste para o centro-oeste e do nordeste para o centro-oeste também é um dos principais fluxos do sudeste para o nordeste que eu acho que é um outro dado interessante e do sudeste para o sul e sem dúvida que se mantém também um fluxo do sudeste para desculpe do nordeste para o sudeste então essa é uma realidade que talvez seja mais impactante para a organização nacional brasileira do que propriamente a vinda de imigrantes externos e assim eu concluo espero que no prazo que respeitando o tempo previsto para a minha fala e fico à disposição caso os senhores e as senhoras tenham alguma questão para discutir muito obrigada aplausos 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 Aplausos